Equipe Capina, aqui no bairro Monte Castelo Beto, eita que já tá aqui o chupetinha, já tá aqui, rapaz, já tá aqui o par... Cadê a Cátia Picolé? Ei rapaz, ei rapaz, vai matar a Cátia rapaz, vai matar a Cátia mesmo, Beto, rua Tote Carvalho, e aqui... Aqui a situação é séria, viu Beto? Segundo informações de moradores, aqui esse canteiro aqui na verdade, Beto, aqui já é o canteiro, mais ali à frente é o terreno, vem até bermuda... Olha aí pardal, me mandei esse calzô pro pardal, olha aí pardal, esse calzô pra ti... Eita, Beto, segundo informações de moradores, esse terreno aqui, Beto, é na prefeitura, já falaram que também... Também é do estado, inclusive, queriam até colocar o caso aqui, vou conversar aqui agora com os moradores, qual é o seu nome? Adriana. Adriana, a situação aí é séria, né Adriana, que tem... É séria. Tem catinga, tem mato... É séria, porque a gente aqui, nós só temos a limpeza pública uma vez ao ano, e assim, de uma forma inadequada, porque é feito com uma máquina muito superficialmente, Então a gente logo, logo, com um mês já estão totalmente no mato alto novamente, então a gente pede a SDU... E que história é essa aí, que disseram que ia vir em casa pra cá, como que foi isso aí? Isso já foi relatado no passado, mas a gente não aceitou, há uns dois anos, aí depois cogitaram que seria da Colinta, aí nós não aceitamos... E assim, a gente tem medo porque a noite é uma rua deserta, com esse mato, fica muito perigoso pra nós moradores, e nos deslocamos pras escolas, voltando do trabalho... Então assim, é uma rua deserta, e nós precisamos de uma limpeza mais profunda e mais feio na nossa rua. Vamos começar aqui também com outra moradora, Beto, que quer falar. Como é o nome da senhora? Iracema. Dona Iracema, você tava falando agora pouco pra gente, que aí tem a época da queimada aí, nesse terreno... Tem a época da queimada, no mês de agosto, inclusive... É sério, a casa da gente ficou imundície, meu pai nessa época tava doente, prostado, agora é minha mãe, meu pai já faleceu... Agora é minha mãe, fica tudo artificiado dentro de casa, com fumaça, a casa da gente fica cheia de sujeira... Os carros, vizinho é preciso correr com os carros pra não pegar fogo... A gente chama o corpo de bombeiro, no dia, eles vêm e começam a apagar o fogo, porque senão até as redes do fim, pega fogo em tudo. Tá aí Beto, mais uma reclamação aí? E o perigo, fora o perigo que a gente ocorre, não pode chegar em casa tarde, não pode sair de dia, porque é cheio de malandragem aqui na rua. Tá aí rua Tote Carvalho, ninguém se sabe se é da prefeitura, se é do estado, enfim... Não é de empresário nenhum, então tá aí a reclamação do povo... Equipe Capina, a gente começa... E a prefeitura termina! F***! 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 F***!